O senhor está desde o intervalo mandando o Estado. Eu nunca falei contigo. O ato não vai vir até o senhor. Então vai vir. Então você estava parado na justiça. Sim, eu vim te atender. Então por que o senhor vem tratando dessa forma? Por que o senhor tem que tratar mal, Anderson? Espera aí, gente. Mas eu não posso pegar o pessoal. Espera aí, o senhor não tem que ter muito nada. Está bom? Tirei para o senhor que eu te tratei também. Deve ligar. Trata com educação. Ô senhor, 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 senhor. Espera aí. Eu só tratei as pessoas com educação. O que o senhor quer falar? Você também está. Está bom, mas eu vou para a gente. Boa noite, senhor. O senhor está abrindo a educação.